E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo? Meus amigos, minhas amigas, galerinha, vamos lá para falar desse último dia de fiéis. Dá o like, se inscreve, ativa o sininho, porque novidades, notícias e informação é aqui com o JJ no canal Violução. Até rimou, né? Galerinha, então vamos lá. Vem comigo, vamos lá, porque a gente tem, enfim, veio aqui dar algumas dicas, algumas informações, se você ainda não pegou o que é necessário. Vamos lá, galera? Vem comigo, então. Primeiro, eu preciso dar uma informação extremamente relevante. Já deu like, se inscreveu, ativou o sininho. Agora, escreve aí, escreve aí. Me dá os parabéns, faz um comentário. Hoje é o dia do meu aniversário, pessoal. Pô, galera, faz um comentário aí. Traz o meu dia mais alegre, por favor. Comenta aí, me deu os parabéns no dia de hoje. Dia 14 de março, dia maravilhoso para todos. Fique que todos tenham um ótimo dia, beleza? Então, essa é a primeira informação do dia. Vamos lá, agora falando sério, né? Falando sério, mas escreve aí, dá o parabéns mesmo. Mas vamos lá, o que acontece? Vamos lá. Bem, primeiro, você tem que entender que uma vez por todas, vou botar bem do básico aqui, você tem que entender de uma vez por todas que o FIES, você tem três opções, né? Três opções que você pode variar, inclusive não precisa estar no mesmo nível, né? No mesmo campus ali de relacionamento, os três, entendeu? Então, você pode escolher algo que é área de humanas, outro que é área médica, outro que é outra área. Você pode escolher diversas opções ali. Isso foi muito bom, uma grande novidade para esse FIES, tá? Só que a primeira opção é a sua prioridade. Galera, isso é rotineiro. Seja no SISU, seja no Prouni e também no FIES, tem sempre alguém me perguntando o seguinte. Às vezes não vê o vídeo, né? Aí, pô, não acompanha o canal direito? Aí fica assim, ah, professor, eu passei, tive nota na primeira opção e na segunda e na terceira. Mas eu queria fazer a terceira. Eu posso fazer? Não, não pode. Você vai ter que fazer a primeira opção. Se você foi aprovada na primeira opção, já era a primeira opção. Então, cara, se você quer muito um tipo de curso, coloca esse como prioridade, entendeu? Porque ali é o que vai ser a sua prioridade caso você passe nele, entendeu? Não dá mole. Tem muita gente que bota por último, bota, sei lá, a segunda, a terceira opção, e aí, pô, passa na primeira e tal, e como é que fica? Não fica, né? Então, essa informação é uma informação básica, mas muito relevante. Bom, galera, beleza? Outra coisa que você tem que fazer nesse terceiro dia é conferir as informações. Cara, dá um cheque. Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei ontem, mas eu informei, falei, cara, se tem uma coisa que o FIES, ele é, é burocrático, entendeu? E por ser burocrático, que muita gente reprova, entendeu? Então, tem que estar todas as informações certinhas. Ah, professor, mas eu já fiz isso. Cara, não custa nada você dar uma checagem hoje. Vê principalmente a renda, entendeu? A renda não pode estar diferente, galera. Principalmente ficou muito diferente. Bom, então não pode. Você tem que conferir isso, tá? Essas informações são realmente relevantes para o FIES. E é por isso que o FIES roda muito. Porque a galera não consegue comprovar depois as informações colocadas. Entendeu? Então, confira, né? Faz uma checagem ali para saber se está tudo certo. Beleza? Está tudo certo? Pô, tranquilo. Ok. Outra coisa. Vai ser o último dia hoje, né? Pelo menos, se não for estergar, eu acredito que não vai por estergar. O que acontece é o seguinte. Você tem que fazer uma coisinha especial. Terminou? Baixe a sua ficha de inscrição. Por que eu falo isso, pessoal? A gente está tendo muitos problemas. Já tivemos. Agora não tanto. Mas tivemos muitos problemas esse ano com o Sisu, com o ProUni. Nada me garante que eles resolveram tudo e não vai ter problema no FIES. A princípio, não estamos tendo. Mas, cara, é melhor a gente não correr o risco. Entendeu? Faz sentido para você? Sabe? Baixe a ficha de inscrição. Não custa nada. Entendeu? Já vai estar ali para você baixar. Isso não vai ocupar muito espaço no seu celular, ou então no seu computador, no seu notebook, seja o que for, no seu tablet. Então, é importante. Baixe a ficha. Pode ser que não dê problema nenhum e você depois nem precise disso. Mas, se der, você tem um comprovante. Entendeu? Então, baixe a sua ficha de inscrição com todas as informações necessárias para não ter problema depois. Mais uma vez. Tivemos problemas tanto no Sisu quanto no ProUni. Esse ano. Então, é bom a gente ter cuidado. Espero que não dê problema nenhum. Mas, é bom a gente sempre prevenir. É o prevenir do que remediar. Não é isso, galera? Tranquilo? Outra informação relevante. Vamos supor que, daqui em diante, você vai ser pré-selecionado. Ou você foi pré-selecionado, isso significa que você não vai concorrer à lista de espera. Entendeu? Ah, eu fui chamado na terceira opção, mas eu quero a primeira opção. Posso participar da lista de espera? Não. Não vai poder. Isso, galera. Muita gente pergunta, né? Tanto no Sisu quanto no ProUni. E vão me perguntar no Fies. Mas, eu vou aqui sempre buscando unir vocês de informação. Você não vai poder. Entendeu? Com o correio à lista de espera, caso você já tenha sido pré-selecionado na chamada regular. Beleza? Então, isso daí é uma informação extremamente relevante. Ok? Não vai poder. Não vai. De triste. Tá bom? Outra coisa. Você está terminando, hoje, a sua inscrição no Fies. Não dá mole com documentação. Documentação, você precisa ver o quanto antes. Você já precisa deixar tudo separado. Não deixa para a última hora. Brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Às vezes, você não consegue toda a documentação necessária. E lembra que eu falei no início do vídeo? O Fies é burocrático. Fies, você tem que estar com tudo certinho, tudo bonitinho. Entendeu? Inclusive, tem vários vídeos aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, né? Vários vídeos para te ajudar, te auxiliar na documentação. Várias dúvidas que você pode ter e você pode ver lá. Beleza? Então, dá uma olhada, né? Vê as coisas direitinho. Tá bom? Então, você não pode dar mole com documentação. Pelo amor de Deus. Agora, quem tem o CAD único, pode, não precisa, na verdade, comprovar renda. Entendeu? Então, isso já é uma vantagem. Você que já tem o CAD único, esse CAD único não precisa ser o CAD único de agora, né? Porque se você fez o CAD único de agora, ele não vai servir, tá? Mas, de qualquer forma, com o CAD único, né? Que, enfim, está dentro do prazo, o que acontece? Você não vai precisar comprovar renda. Isso já é algo bom. Mas, você vai precisar comprovar outros tipos de documentação. Então, você não pode dar mole nesses outros tipos de documentação. A renda, talvez, seja o mais importante, mais crucial, vamos dizer assim. Sim. Mas, os outros documentos são importantes também. Galera, cara, é uma penca de gente que é reprovado no FIES com relação à documentação, com relação à documentação de renda, né? Alguma coisa relacionada a isso. Tá? Beleza? E é por isso que eu vou dar a última informação aqui. A lista de espera, ela roda muito. Você achou que a lista de espera rodou um pouquinho no Sisu, rodou mais ainda no ProUni, no FIES, multiplica isso, entendeu? Costuma rodar demais, costuma rodar pra caramba, porque muita gente não comprova a documentação. É reprovado na documentação. E outra, muita gente desiste, né? De lista de espera, desiste da vida, sei lá. E aí, vai deixando, né? Vai sendo chamado, 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 chamado. E aí, galera, você tem grandes chances de poder ingressar. Mesmo, talvez, estando um pouquinho mais distante, né? Dar aquela desanimada, mas não perca as esperanças. Porque há uma chance, sim, e as chances costumam ser relevantes. Mas, para isso, você tem que estar com a documentação toda bonitinha. Porque quando você for chamado, entendeu? Mesmo você estando distante ou até perto, né? Você não foi aprovado agora, está selecionado, mas você está perto e você já tem a documentação. Porque caso você seja chamado, cara, já tem tudo ali, tudo bonitinho. Então, não precisa se estressar. Beleza, galera? Show de bola? Então, já dá esse like, se inscreve, faz aquele comentário de aniversário, faz o meu dia feliz hoje, vai! Eu espero ter ajudado muito vocês, pessoal. Qualquer coisa, eu vou munindo vocês sempre de informação, sempre buscando ajudar. Esse é o intuito do canal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Boa semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.